Rio de Janeiro Rio de Janeiro E temorão Agora pra seguir a Rádio É o primeiro Que tá escorchido É a sobrejetiva Menos de carbo Olha o prato E eu tô na missão Se a gente aguardou E o prato E as governadoras Com o dia-a-dia E a gerada da vacina Nessa terra Tô com o fogo Caralho E se desistir E agora Tem os ventos E o prato Pra não se queimar Na prédio Arrastando A cidade é maravilhosa West League A sangue Vá 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 Mas de gosto da minha favela de lá de cima Esse meu nome é mais de sangue, chacina pra trás O campo, o campo de campo Onde é cita de novo, o diabo passou Desceu o rio, seu sangue florece, o rapado Combinado, as aparências em canônia Não se nem vou falar mais sal Mas não, de quero comer, volta pro marmão Fazer o que tem academia, área Pela esvalada, eu tô ficando louca Eu tô ficando, tô ficando rara, eu tô ficando Então se liga pra falar, é que eu sei Hoje ninguém sabe ninguém viu Hoje é que se canse, então, quero ser feliz Hoje, 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 hoje Já tá mudando Em todo o tempo Estaremos à noite Enquanto O meu tempo for escasso Enquanto Vou tentar aproveitar Enquanto O meu tempo for escasso Enquanto vou tentar aproveitar Sinto muito bem como eu queria estar Tudo certo no meu lugar Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão Não sei porque viajo errado Então o meu caminho me levava a acreditar Que eu tava certo, que eu era esperto e coisa e tal Cara sinistro da zona sul Andando com um monte de satia pra lá e pra cá Mas que você foi diferente, foi de primeira Quando eu te vi, até me faltou ar As oportunidades dessa vida me fazem crer Quando estamos frente a frente, só eu e você O tempo passa, tudo é mais fácil Difícil é esquecer o que eu faço Quando você se vai, fico aqui rolando Plano e mirabolante, inconstante, parece iniciante Eu vou fazer de tudo pra trazer vocês até perto de mim Pode acreditar que sim Eu vou fazer de tudo pra trazer vocês até aqui E aí Tchau. Tchau.